Olá meus amigos, a pedido de muitos, muitas pessoas querem que ele gera com menos RPM, certo? O alternador, e porque o normal dele é de 1200 a 1500 que ele começa, né? RPM começa a gerar, então eu já modifiquei, fiz um jeito com ele que ele gera com menos. Mas agora eu vou desmanchar o enrolamento dele, todinho, vou enrolar de novo, para ele gerar a partir de 500 RPM, sua potência total. Vou modificar todinho os fios e vou fazer. Vou desmanchar todo o enrolamento dele, certo? Esse é o alternador aqui, é o que foi, o que eu fiz, eu resfriei ele, então ele vai ficar para, ele vai gerar total, com baixíssimo RPM, certo? Vou mostrar para vocês verem, isso aqui é o que eu modifiquei ele, eu resfriguei ele, ele não esquenta. Eu tenho um vídeo aí, mostrando como faz isso aqui, ó, tá vendo? Como faz isso aqui, ó. Então agora ele não gira porque ele está sem a outra parte, tá vendo? Eu mostrei como fazer, então agora eu vou tirar, vou tirar ele aqui, ó. Tá vendo como fica? Aqui, ó. Eu vou fazer um vídeo aí ensinando passo a passo, porque isso aqui resfria ele, que ele chega a gerar. Isso aqui foi modificado, está com imã, tá vendo? Então isso aqui esfria ele tanto que ele chega a gelar, certo? Isso aqui é igual a furadeira, se você tirar aquela vintuína que tem dentro dela, ela no instantinho está quase pegando fogo. Então eu fiz isso aqui no meu canal, você aprende como fazer isso aqui passo a passo. Agora o assunto aqui... É isso aqui, ó. Eu vou desmanchar todo esse estator, certo? Vou desmanchar tudo aqui, ó. Esse rolamento. Ele está com sensor hal. E eu preciso tirar o sensor hal dele, para poder fazer o rebobinamento dele. Então, ele está com fio, creio eu que é... Creio eu que é 17 ou 16, um negocinho. Vou enrolar ele com fio 18. Vou pôr de 15, se ele caber, de 15 a 16 espiras, certo? Aqui. Quando vem, se ele vai caber, né? Ele precisa, pelo menos, 15 espiras para poder dar o uso... Para poder funcionar com 600 RPM. Então, agora eu vou tirar aqui tudo isso aqui, ó. Que eu fiz nele. Ele vai gerar com baixíssimo RPM. Certo? Vou modificar todinha a fiação dele. Vou tirar o sensor hal. Esse aqui, para pôr em uma rota d'água, vai ser ideal, viu? Com baixíssimo RPM, ele funciona. E ele vai ficar leve. Eu vou fazer leve para poder tentar fazer um alto sustentável dele. Então, eu quero fazer um alternador alto sustentável. Eu vou ver se eu consigo mudando a fiação dele, certo? Agora aqui, tirar o sensor hal, ó. Só que perde o sensor hal, né? Aqui perde o sensor hal. Ele é colado, então você não consegue tirar ele mais. Quando você tira ele, estraga. Está vendo? Então, eu tirei todo... Estou tirando o sensor hal. E vou tirar os fios. Esse aqui é o da bobina dele. Desse fio aqui, ó. Do enrolamento dele. Então, eu vou tirar tudo. Vou desmanchar aqui e vou tirar. Vamos lá. 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 Acabei de limpar o estator. Vamos lá. 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 Vamos lá.